É o Felipão Essa é mais uma vez assim, ó Escute, ó Tá ouvindo, é? Eu falo nossa, nossa Mas que mulher gostosa Hoje eu fudei só com você Mais um pouquinho Mas sua sentada viciou Hoje eu tô gramado já E você dei aquele sentadão Quando tu amou A soda tá pra foda Hoje eu tô com a foda Hoje no meu quarto vai rolar um rola rola Nossa, nossa Mas que mulher gostosa Então brota na minha base Que eu vou brotar na tua Então joga o que você quer Então mente na minha cara Fala na minha cara Que você quer É só eu de você do meu lado Eu só quero ter você na minha vida Só não é estranha pra ninguém Entendi eu fiquei com você por uma noite Mas agora eu quero é falar de papo já de love Hoje eu já fiquei com você menina Hoje eu já fiquei com você menina Mas nossa, 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 nossa Mas que mulher gostosa Tão brota na minha casa Que hoje vai ter no meu quarto Nossa, nossa, nossa Mas que mulher gostosa Hoje tu já me quer Então me pede pra voltar Agora tô é com você Mas nossa, nossa, nossa Já vivi tantos momentos junto com você Mas você quer viver Um romance já comigo Eu só quero ter você na minha vida Agora vai me sustentar E tu me pede pra voltar Agora volta comigo Senão eu vou te perder na tua vida Tu tá na minha la la Tu tá na minha la la Tu tá na minha la la Eu só quero você na minha vida Eu mereci Mas nossa, nossa Mas que mulher gostosa Eu já viciei em você Mas eu lembro nas nossas rodas da noite Nossa, nossa, nossa Mas que mulher gostosa Eu lembro até nas rodas Nos nossos momentos junto Que a gente já viveu Só lembro de tu Quando eu tô na minha cama O meu cheiro solta Não me ama E eu só penso em você A toda hora Quando eu lembro de você Só nas horas vagas Mas que mulher gostosa Mas que mulher gostosa Que mulher gostosa Só lembro de você Quando o meu cheiro tá na minha la la Mas nossa, nossa, nossa Mas que mulher gostosa Mas que mulher gostosa Ela joga lindo pra caralho Mas nossa, nossa, nossa Mas que mulher gostosa Tchau